Beleza, esse é o Scalistofu e mais uma vez com Pokémon Master EX e resolvi fazer um copilado de todas as participações desse mês do Wilbert, num vídeo só, né? Ele participou em vários tipos nessas quatro semanas e no vídeo final, traz um vídeo especial com os parceiros dele, espero que... novos parceiros dele, né? Que saiu essa semana, espero que vocês gostem, então comentem, deixe o seu like, o YouTube entende demais com o seu like, e que o vídeo ficou ótimo, e compartilhe e se inscreva no canal se possível, seja membro, beleza? Então bora pro vídeo, deixa de enrolação, vai ter grid por aí, vai ser bem editado esse vídeo, então espero que vocês gostem, beleza? Bora pro vídeo! Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Então, vamos lá! Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?